E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Patrícia, da Ela Decora, e eu vou ensinar vocês como fazer o processo de cura dessas panelas. Toda vez que você compra uma panela nova, é importante fazer o processo de cura, que aí você vai aumentar o desempenho das camadas antiaderentes, além de aumentar a probabilidade do seu produto. O passo a passo que eu vou ensinar aqui, ele serve tanto para a panela assim, ou revestimento proflon, ou com panelas ou revestimento cerâmico, tá bom? O primeiro passo é você remover tantos esses adesivos que vêm na parte de dentro e na parte de fora. O segundo passo é você lavar essa panela. Então você coloca um pouquinho de sabão neutro, tá? Pega a parte macia da esponja, molha, e lava essa panela normal, igual você costuma lavar sem enxágua direitinho, tá? E aí, dá aquela secadinha e pronto. O terceiro passo é você colocar um pouquinho de azeite, você joga um pouquinho de azeite na panela, e aí você espalha esse azeite por toda a sua panela, tá? E aí você leva ao fogo baixo por dois minutinhos, tá? Depois dos dois minutinhos, você desliga o fogo, espera a sua panela esfriar, é muito importante você esperar ela esfriar, e aí depois você repete o processo de lavar a sua panela de novo. E tá pronto o processo de cura da sua panela, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreve aqui no canal, dá um joinha, comenta se você já faz o processo de cura na sua panela, ou se você nunca tinha ouvido falar sobre isso. Tchau! 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 Tchau!